Olá! Esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links, que estão na descrição. Por que algumas empresas e pessoas são mais lucrativas, admiradas e mais inovadoras, do que as outras? Por que algumas pessoas e empresas despertam uma grande lealdade, por parte dos outros? Para Simon Sinek, a resposta está no forte senso de propósito, que inspira as empresas e pessoas a darem o melhor de si, em favor de uma causa expressiva, o porquê? Simon Sinek mostra que as pessoas só se dedicarão de corpo e alma a um serviço, produto, movimento ou ideia, se souberem, claramente, qual é o propósito que existe por trás deles. Sobre o autor, Simon Sinek Simon Oliver Sinek, é um autor, palestrante e consultor, que escreve sobre liderança e gestão. Ele é conhecido por popularizar conceitos, como o círculo dourado e os cinco porquês, amplamente adotados por profissionais de todo o mundo. Sinek começou sua carreira nas agências de publicidade. Mais tarde, lançou seu próprio negócio, Sinek Partners. Sua palestra, How Great Leaders Inspire Action, está listada como a terceira apresentação T&D, mais popular de todos os tempos. Sinek ensinou na pós-graduação de comunicação estratégica, na Columbia University, e consulta para a Disney, Microsoft, Pfizer, e os militares dos Estados Unidos da América. Sobre o livro, comece pelo porquê. Sinek, vivemos em um mundo repleto de complexos fenômenos, e talvez, nosso principal hobby seja o de construir explicações, para dar sentido a eles. É exatamente a isto que se propõe o livro de Simon Sinek, ou seja, explicar o fenômeno de organizações, movimentos e pessoas que conseguem influenciar outras pessoas a seguir suas ideias, adotar seus produtos e apoiar suas causas. A ideia central do livro, como o próprio título deixa claro, é a de que todos os nossos empreendimentos, sejam eles pessoais ou corporativos, devem ter seu início assentado em um claro porquê, em um propósito original que dê sentido ao agir. A partir deste porquê, e sempre alinhado a ele, é que virão o como e os oquês, os quais servem para dar concretude ao porquê. O autor lança mão de alguns exemplos de sucesso corporativo, como Apple e Harley Davidson, para ilustrar sua tese sobre a importância do porquê, defendendo que, mais do que clientes, estas empresas conquistam adeptos para sua causa, a qual são capazes de manterem-se fiéis ao longo de toda a sua trajetória. Há uma argumentação intensa e incisiva, de que se você descobrir e seguir seu porquê, então, os outros seguirão você. Quando souber o seu porquê, a sua comunicação deve seguir de dentro para fora, ou seja, primeiro você explica o porquê você faz o que faz, depois como você faz, e por último o que você faz. Esse é o segredo para que você consiga inspirar as pessoas, e fazer com que elas tomem atitudes. As pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. Conclusão Ao publicar esse livro, Simon Sinek iniciou um movimento, que tem ajudado milhões de pessoas a encontrar um sentido maior no próprio trabalho, e assim, inspirar colegas e clientes. Ilustrando suas ideias com as fascinantes histórias de Martin Luther King, Steve Jobs e os irmãos Wright, Simon mostra que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento, ideia, produto ou serviço, se compreenderem o verdadeiro propósito por trás deles. Nesse livro, você verá como pensam, agem e se comunicam os líderes que exercem a maior influência, e também descobrirão um modelo a partir do qual as pessoas podem ser inspiradas, movimentos podem ser criados, e organizações, construídas. E tudo isso, começa pelo porquê. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, comece pelo porquê. Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição.